Francisco Monteiro, a tua declaração, né? O dia a tamba, presidente Timor Gep, Antônio Zé Loyola de Sousa, em intervenção e a Parlamento Nacional, com a barralo reestruturação, a reba dívidas nebebot, roto com hat. Em zeneiro, né? Explica, presidente Timor Gep, lá reconhece, a deputado Cira e a Parlamento Catac, reestruturação, né? Mostra também a tendência no haré, e a cor política. Presidente, agora, senhor Antônio, tem isso, né? Em relação à minha resposta, perguntas, né? Senhor deputado Cira e a Parlamento, Russo, Cona, tá? Então, trocas de diretores executivos, né? Diretores de liderança, Cira? A minha posição, presidente, troca esse problema. Tamba, né? Em momento, né? Tu ir lei, ministro do poder, governo do poder. Mas, bem, questão, troca os diretores executivos, Cira, a Cira, a Cira, a Cira, a Cira, a Cira, a Cira, o vice-presidente, o vice-presidente, o vice-presidente, o vice-presidente, o diretor de Cira. E há uma mudança, porque tem que compromete-se, o sistema que é montado no Timor Gep, que é sofisticado. Em vez de responder perguntas, né? Honesta, Lolos, Tamba, e a tendência que é a minha regra, que ataca, né? Alayliu, Bacor, política, em vez de reconhecer, né? Mas, senhor presidente, Baculia fala, dizendo que o ex-diretor de Cira, liderança, incapacidade, ralo dívidas, barbara, até tem dívidas de 4 milhões, e o Timor Gep. Francisco Mosa Tietin, o que calculou os, o que a música é a Timor Gep, é a fulenzúlyo, e a dívidas, né? É a tóquen 2 Racing, e a tóquen 8. Senhor presidente, nós, o que faz parte liderança Timor Gep, nós, o vice-presidente, nós, o diretor de Cira, o comité exekutivo Timor Gep, nós, o conselho administração, portanto, nós, o que, 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 o que A gente está em questão da capacidade do presidente Fon a ler a contabilidade. O relatório da contabilidade é complexo em todo ano. Se a gente aprende de dia, se a gente aprende de dia, a gente vai ler sala. Mas se a gente ler o Oscar, a gente não tem balanço Timor-Guev e a gente não tem acesso à liabilidade. Corrente ou longo prazo. E da corrente, se não me engano, a cerca de 14 milhões de reais, depois a liabilidade a cerca de 6 milhões. Lá é 14 milhões de reais. Depois, o nosso orçamento, a minha segurança, antes do nosso governo, a cerca de 16,9 milhões. Em julho, eu acho que Timor-Guev, eu acho que a minha liderança antiga, inclui eu, eu acho que Timor-Guev, né? O orçamento Timor-Guev é 8,5 milhões de reais. O ex-presidente Timor-Guev, nem a observação da União Praticamente Serviço e Timor-Guev, Lalao Barak, estamos projetos com a batalha estuda da adicadoras no Elenzi, nem a parada rotona. O ex-presidente Timor-Guev, nem a parada rotona, nem a parada rotona, nem a parada rotona, nem a parada rotona, nem a parada rotona.